Olá gente linda gente rica do canal fofoca dos famosos sejam todos muito bem-vindos para você que não é inscrito se inscreva no canal deixa aí o seu joinha seu compartilhamento e também não se esqueça de acessar o sininho de notificações aqui na parte de cima do seu super vídeo olha só a gente não olha para o meu cabelo não tá que eu tô fazendo vou fazer a hidratação hoje é seco nele tem que valorizar os cachos né pessoal tem que valorizar os cachos meu cabelo não é ruim não meu cabelo é muito bom e eu gosto muito dele agora deixa eu falar com vocês aí gente fofoca bafão à vista e tá quem é o bafão aí à vista de quem é o bafão à vista quem é a bafonete quem é quem é quem é ela ela é que segundo aí redes sociais vem liderando o ranking do grupo das amantes jojo todinho jojo todinho aí que foi alvo aí de muitos falatórios nesses últimos dias aí que o pessoal descobriu que a jojo todinho tava namorando aí com um homem casado a jojo todinho por sua vez veio nas mídias aí gravando vídeos é esculachando pessoal esculachando geral estava aí falando dela né porque em outrora em tempos aí bem remotos jojo todinho fez a maior é campanha contra a simione simione é aquela que foi acusada já tá tendo um caso com o marido da cheira carvalho tá então todos os dias aí a jojo jojo todinho postava algo aí alfinetando a simione e agora jojo todinho tá vivendo esse inferno astral por ter se envolvido com um homem casado olha só jojo todinho veio aí nas mídias dizendo que já havia terminado o romance que já havia terminado o namoro porque infelizmente ela se relacionou com essa pessoa porém ela não sabia que ele era casado que ele tinha uma esposa que ele tinha uma companheira é isso aí aqui gente ó cuidado com o homem casado tá depois você não pode postar foto nas redes sociais e olha só gente logo após a jojo todinho vir nas mídias sociais aí dizendo que já havia terminado o romance eis que a jojo todinho foi flagrada aí saindo um restaurante com o rapaz novamente então isso quer dizer que ela não havia terminado o romance em tempo real e hoje aí me deparo com uma matéria bem interessante jojo todinho alugou um apartamento pro amado no rio de janeiro isso aí ela retirou ele de onde ele morava e trouxe ele para um apartamento bem interessante bem legal bem luxuoso aí no rio de janeiro é isso aí jojo quem pode mais fora menos né meu amor e olha só gente fiquem aí com a matéria com os prints da jojo todinho alugando o apartamento pro namorado casado aguardem aí as próximos episódios aí dessa dessa história da jojo todinho daqui a pouco eu volto com muito mais para você gente que nem é isso aí tá ó ó ó modo Obrigado.